Este vídeo é um oferecimento do canal Big Play, um canal focado em gameplays bem editados de qualidade, focado nos jogos do Game Pass. Conheça agora o canal do nosso parceiro aí no primeiro link na descrição. Então né, eu vou começar o vídeo já rindo porque esse jogo é engraçado, e quando eu vi a gameplay dele eu dei várias risadas em muitos momentos. Nós vamos falar do Wu Chen, um jogo chinês aí também conhecido como Fallen Feathers, eu também vi chamarem ele de outro nome, acho que foi Lanxi, alguma coisa assim. O fato é que esse jogo ele é uma cópia de Sekiro, Bloodborne e Dark Souls. E assim, eu não estou falando um jogo inspirado, a gente tem vários jogos aí do estilo Souls que são inspirados, alguns se distanciam um pouco e mantêm alguns elementos, outros são muito parecidos mesmo. E cara, nenhum problema com isso, nenhum problema com esse jogo na real, mas ele é engraçado porque ele não é só um jogo inspirado, ele é meio que uma cópiazinha barata dos jogos Souls, e assim, não só cópia como ele parece muito, pelo menos vendo assim, né, que até os sons são roubados, foram retirados do jogo colocado aqui, tá, e os menus também. Então por isso que eu acho que fica um pouco mais sério, nem sei se esse jogo vai lançar assim, pode dar problema pros caras. Vamos comentar sobre isso aqui, porque é estranho pra caramba, tá. Então, né, por seu boquinho, deixe seu like, se quiser concorrer a um Playstation 5, Xbox Series X, você já sabe, acessa o primeiro link aí na descrição, e vem comigo pro vídeo. Então, o Shen é um jogo aí da China, né, e os chineses tem feito bons trabalhos ultimamente, e esse jogo ele tem uma história aí que o... Tá tendo tipo uma espécie de praga, né, bem básico desses jogos, e que as pessoas estão começando a crescer apenas, né, foi o básico que eu entendi, e pelo que eu vi também, é, com o tempo as pessoas se transformam meio que num pássaro louco, meio ali, né, tipo bestas de Bloodborne e tal, só que as pessoas meio que se viram em pássaro e tal, é de boa, isso aí é de boa. A primeira coisa que você nota quando você vai ver o jogo, são os menus, né, os menus ali, a barra de vida, a barra de estamina, idêntico a Bloodborne, e também o menu de itens, que é muito idêntico a Bloodborne também, o menu ali em cima de almas, né, ou sei lá como que eles chamam isso aqui, também muito parecido com Bloodborne, a única diferença é que eles pegaram, em vez de ficar ali perto da barra de HP, eles moveram pra baixo, mas é igualzinho a Bloodborne, com algumas alterações nas cores, a gente já começa por aqui. Então, o jogo aí tá com, você controla uma protagonista feminina, o jogo também tem essas mecânicas de bonfire, que parece muito os ídolos de Sekiro, por exemplo, e quando ela vai descansar ali na bonfire, né, ou nesse ídolo, a primeira coisa que você vê é que abre um menu, e, bem, né, olha esse menu, é igualzinho as cores e o estilo do menu de Sekiro, né, Beleza, então a gente já teve aqui os menus do Bloodborne, muito parecido, com a mistura de menus do Sekiro, tá, enfim, vamos continuar. O combate eu vou falar um pouquinho mais pra frente o que eu achei, tá, vamos falar primeiro das cópias do jogo, que eu acho que é muito mais engraçado, depois a gente fala do que eu achei do jogo aí, do combate do jogo. Mas enfim, em meio ao combate o jogo mostra um belíssimo ataque visceral a la Bloodborne mesmo. A movimentação é muito parecida, se não idêntica, mas uma coisa que me chamou a atenção foi o som, cara. Olha isso, eu vou colocar o som desse jogo e o som do Bloodborne lado a lado. Mano, não pegaram o som do Bloodborne? Eu acho que eles não reviseram esse som, não é possível. É muito igual, parece um Ctrl-C, Ctrl-V, que eles realmente roubaram o áudio, né, o SFX, o som de efeito do Bloodborne pra fazer esse efeito de ataque visceral, velho, não é possível, é muito idêntico, cara, não tem como. Vale mencionar também, não sei se vocês perceberam, que quando ele pega o item, o somzinho dele pegando o item, aquele somzinho tipo de moeda fininha, tipo igual do Sekiro também. E aí temos o menu, duas partes do menu, primeira parte de itens, né, quando você abre ali, também ele solta os itens avulso ali, mostra os seus sets avulsos, muito igual ao Bloodborne, se você for ver aí lado a lado, né, ele tem o íconezinho de mala, o íconezinho do personagem, na mesma ordem, o íconezinho de configuração, e depois vem ali, quase na mesma posição, os itens pra você colocar, a diferença que aqui tem anéis, né, e aí você coloca os itens ali, muito parecido, e depois então, quando ele abre o menu completo, que é o menu mostrando os seus itens, armas, etc, mano, é idêntico a Bloodborne mesclado com o Sekiro. As cores são iguais do Sekiro, a mancha de tinta no título é igual do Sekiro, mas o formato, que é tipo o formato de um livro, né, você vai ver os cantinhos ali, parece um livro, é Bloodborne, eles pegaram o Bloodborne e mudaram a cor, então é muito Ctrl-C, Ctrl-V, cara, é idêntico a Bloodborne, os menus desse jogo, com cores de Sekiro, eu poderia dizer, então eles misturaram os dois aqui, né, podia misturar com o do outro jogo, pra dar uma diferencinha? Podia, mas os caras não tão nem aí, e aí tem um bichão que ele enfrenta, que ele pega uma porta de madeira, sei lá o que, que ele tem um movimento muito parecido, eu não lembro se é o do ogro do Sekiro, ou se são aqueles bichões grandões de Bloodborne, agora me falo eu a memória, mas é um movimento igualzinho de um desses dois jogos. E ainda por cima aqui tem um ataque visceral com a arma aqui, cara, a movimentação, o personagem dando aquele dashzinho pra frente, cara, é roubado de Bloodborne, idêntico a Bloodborne, pelo menos, a movimentação aqui, velho, e o visceral e o som tudo, cara, não tem como esconder. E aí, outro detalhe aqui pra movimentação desse machado, a mesma movimentação daquele machado inicial que você pode usar no Bloodborne também, os golpes giratórios, que inclusive é um dos melhores itens pra você começar no Bloodborne, idêntico a movimentação desse item. Outra coisa, né, é aquilo, pô, você quer dar uma copiadona assim, né, as movimentações, porque às vezes eu não sei quantas pessoas estão fazendo esse jogo aqui, são um, dois caras, né, pô, quer dar uma copiada no negócio, mas coloca de outra arma nessa, não precisa ser idêntico às armas, sabe? Pega a movimentação de uma outra arma de Bloodborne, ou sei lá o quê, e coloca numa arma que não tem muito a ver com ela, que aí você dá menos pinta, eu acho, né, sei lá. Enfim, vamos continuar. Mano, agora vamos chegar num elogio do jogo, mais ou menos elogio, quando o cara chegou aqui no chefe, olha o visual desse chefe, ele vai abrindo assim, vai sendo tipo um pássaro de dentro do corpo, não sei se ele copiou esse de algum outro jogo, porque se não copiou, eu achei esse design genial, velho, sendo tipo um pássaro por dentro assim, da camada de pele, ficou assustador, ficou maneiro. Isso aqui eu falei, pô, eu bati uma palma, eu falei, mano, isso aqui é da hora. Só que minha emoção momentânea acabou segundos depois, quando a boss fight começou. E bem, talvez, se você joga Bloodborne, essa luta é um tanto familiar, mas eu vou colocar lado a lado aí pra vocês verem. Pois é, são os mesmos movimentos da Blood Starved Beast do Bloodborne, sem tirar nem pôr quase. Muito idêntico também a movimentação dos ataques e tudo, aí junta com a esquiva do personagem que é muito parecida, é igualzinho. Mas parabéns pelo menos pro design desse boss aqui. Ficou da hora, velho, ficou assustador esse boss aqui. Eles podiam colocar esse design também em muitos inimigos, que a maioria também ficou muito mais reskin dos personagens que já existem. Mas isso aqui ficou da hora. Enfim, isso aqui é a parte da cópia do jogo. É óbvio que se você assistir a gameplay por cantinho por cantinho, você vai encontrar muita coisa. Inimigo, igual o do Sekiro, as outras movimentações do personagem, sons, você vai encontrar muita coisa. Só dei uma pincelada por sempre pra vocês verem o que fica mais evidente aqui, na questão de Ctrl-C, Ctrl-V. É um copycat danado isso aqui. Agora vamos na questão do jogo em si, da gameplay em si, então. O jogo, ele tem muita movimentação dos jogos hoje, Bloodborne e tal. Só que a física dele não é igual. Você vê que a física não é igual. A física é meio esquisita. Você parece que não tá passando aquele impacto nos monstros em muitos momentos, né? É meio estranho. Tem uns cachorros no pulo, parece que estão meio que voando. A física é meio esquisita. Então a movimentação, eles não conseguiram copiar muito bem. Que seria o que eu gostaria mais. Mas se os caras soubessem copiar muito bem a física do jogo e a movimentação, aí ia ser da hora. Mas isso os caras não conseguiram. Eu acho que o que era pra ser mais bonito, eles não conseguiram copiar. E também, algumas questões de problemas, assim, de frame. Você vê que dá umas quedas de frame. Você tem objetos do cenário que renderizam depois. E dá pra ver que o jogo tá meio mal otimizado ainda, né? Mas eu vi aqui que ele tá previsto só pra 2024. Então os caras tem 3 anos aí de desenvolvimento. E eu espero que tudo que eles mostraram aqui, que seja muito cópia, eles dêem uma mudada, cara. Tipo, não tem o porquê você copiar um menu, cara. O menu é uma das coisas mais fáceis de você fazer no jogo. Cara, qualquer um faz um menu. Por mais que ele fique feinho, qualquer um faz um menu de jogo, velho. Então, qualquer uma noção básica de design consegue fazer um menu um tanto eficiente. Você pode até copiar, ter ideias de outros menus, né? Afinal, nada se cria, né? Hoje em dia, você pode se inspirar em outros menus, pelo menos em algumas posições, algumas técnicas de menu e tal. Mas você copiar, idêntico à questão visual do menu, mano, é esquisito. Não tem necessidade, sabe? Então dá pra mudar. Mas enfim, assim, é um jogo que eu jogaria, velho. Eu não ligo muito. Se esse jogo passar, né? Porque, obviamente, ele tem roubo de áudio aí. É um jogo que eu jogaria pra ver. É de boa, mano. Eu gosto de jogar o estilo Sons. E por mais que tenha, tipo, um copiadão do negócio, é copião do negócio que eu gosto. Eu não ligo de jogar, não, tá ligado? Mas eu espero que até o lançamento os caras mudem isso. Eu espero que eles tenham usado esses áudios, né? Essas cópias e tal. Simplesmente porque tá no desenvolvimento inicial eles não tem muito recurso ainda. E que até o lançamento eles mudem. Né? Vamos torcer pra que sim, ainda tem três anos pela frente. Aí sim, esse jogo pode se tornar um jogo até interessante. Mas por enquanto, ele é uma cópia zona louca desses jogos. Uma mistureba muito esquisita e engraçada. Foi vários momentos que eu me peguei rindo com o jogo aqui, né? Mas, enfim, basicamente é isso aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fico por aqui. Um beijo de abraço. Um beijo no popô. É nóis. E fui.